E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí. Bem-vindo, pessoal! Como vocês veem, eu tô começando esse vídeo aqui com esse gato. Miau. Com esse cachorro maravilhoso. Oi, vida. Oi, vida. Você não vai correr pra lá e pra cá? Não? Você tá babo? Você tá burrado? Tá com sono? Bom, galera, começando mais um Davey Vlog aqui com vocês, beleza? Vamos ali. O saco de uma pessoa, como sempre. Não é mesmo? Sim. Eu achando que tava gravando, a porta tava na frente. E aí, pessoas, tudo bom? O que você tá fazendo? Eu tava editando um vídeo aqui. Você tá editando um vídeo? É, eu tô... Um vídeo que você tá devendo faz tempo, né? Devendo sim, gente. É coisa básica. Tô sabendo. Até mudou o cabelo já. Já tem mudou o cabelo, é verdade. Mas assim, eu preciso do meu tempo. Porque eu peço pela qualidade. É isso. Ó, Ravina Cachoeira. Vocês já devem ter visto esse vídeo no meu canal. Mas é isso, gente. É. Deixa eu falar pra vocês que eu tenho novidades pra vocês. Tem novidades? Eu tenho. Nós temos, né? Nós temos. Nós temos. Ai, meu Deus. Quando é novidade assim, eu fico nervoso. Fica nervoso? Muita responsabilidade. Ai, meu Deus. Galera, é o seguinte. Vamos começar outro canal. É isso mesmo. Uma nova fase. Ui. Fran. Ravi. E possivelmente a Bianca, né? Porém, a gente tem que conversar com a Bianca. Porque ela tá viajando. Sim. E ela tá adolescente. É. O tempo da Bianca tá, tipo, era assim e ficou assim. Verdade, gente. A Bi, né? Tá moça. Como vocês verem, ela não está aqui. Por quê? Porque é bonita por viajar sozinha. Então, como que a gente faz? Sozinha. Ela tá muito independente. Aí, tipo, ela não quer mais muito fazer as coisas com a gente. Não. Mas, né? A gente teve essa ideia hoje, né? A gente não. A gente não. Foi a Fran. Fui eu. Foi ela que teve a ideia quando tava passeando com o cachorro. Não vem a gente, não, querida. Eu falei assim. Ah, eu acho que tá na hora de a gente fazer um canal novo. Colocar o Ravi ali no meio. Fazer umas coisas diferentes do que a gente tá acostumado. Porque assim, né, gente? A gente tem que renovar. É verdade. E aí, como ela tá viajando, né? A gente vai esperar ela chegar pra gente poder conversar com ela. É. E é isso. E, tipo, as coisas mudaram muito, né, gente? Pô, a gente ia mudar também. Vamos mudar. Enfim. Você toma banho? Não. Por quê? Amor, eu tomei banho antes de ir na academia. Você fez força depois? Não, mas eu não sou na academia. Ó, tô até cab... Olha aqui. Põe a mão aqui. Meu cabelo tá molhado. Ah, né? De suor. Não. Não. Pode gerar. Tô gerando, cheirei. Não é de suor, não. Enfim, galera. Vamos pegar o rabizinho. Cadê o casca? O casca? Amor, para de dar spoiler. Calma! Calma. O nosso casca. Que isso? É ligação não importante. É... Quando começa assim, 0303, gente... Entendi. O meu número vazou. Porque muita gente quer passar prótico. É isso. Bora, então? Bora. Vamos trocar, hein? Tá. Você não vai tomar banho? Pra que eu fui dando estômago? Preciso ir pra academia também, bom? Certeza? Não é fida. Eu não sou na academia. Vamos que nós temos que buscar já um grilo. Saber que eu não sou aí na academia. Não, né? Não faz força? Coitada. Olha... Gente... Mano... Tá gravando, você pode. Deus, tá fedido. Desce. Ele não tá fedido. Você falou que ele tava. Não tá. Você falou que ele tava. Não tá. Damon, você não tá fedido, mas desce da cama pra você não deixá-la fedida? Querido. Damon... Não adianta você empinar a bunda, filho. Ah, papai, desce só um pouquinho. Desce. Desce. Dei... Ih, tá sem moral, hein? Precisou falar três vezes. Ó, gente, como ele tá forte. Olha. Quem conhece o Izinho de muito tempo atrás não fala que é o mesmo Izinho, né? Até porque não é mais o Izinho. Não, é. Agora é o Willerson. Gente, o tempo muda, gente. Tem que mudar também. Mas assim, no fundo o Izinho tá na essência. Na verdade, eu creio o Izinho. Então eu sou mais do que o Izinho. Eu sou o I. O Izinho é uma parte do I. Misericórdia, então tá. Olha quem chegou. Tá, na, na. Ele, tá, na, na. Quem que vai hoje lá pro... Não vou revelar. Porque vai que você descobre. Não é mesmo? Você é esperto que eu sei. Não pode falar algumas palavras que ele já sabe. Já. O que tem na boca do Damon? Ô, filho, vem cá. Quando a gente tá gravando, você começa a fazer umas... Umas coisinhas, né? Escondida. Eu coloco uma coisa no chão. O que é isso? Ah, mano, a tampa da mamadeira do Javi. Solta. Fechou. Damon, solta. E dá? Damon, solta. Damon. Vida, solta, filho. Solta. Essa mamadeira é a água. Não é não, ó. Tá tampada. É igual, ó. Ué, e daí? Ué, mesmo. E a outra também tá tampada. Todas estão tampadas. Onde que ele arrumou essa tampa? Tampa extra. E eu não tô entendendo nada. Vamos passar. Não fala essa palavra por causa do Damon. É, por isso que eu falei. E aí, filho, você tá ansioso pro novo canal? Então tá. Senta, filho. Ah, ele viu que tá gravando. Ó, ele não gosta de fazer essa beijão. Pronto. Desligou. Ó, papai. Papai, ó, papai. Ó, onde você tá indo agora? Eu tenho que passar a pegar a Natália. Eu tô brabo. Natália, fala o que você ia falar. O que você fez? Tudo bom, amiga? Tudo por isso. Pegamos aqui a Natália Mayumes. E o I tá querendo expor ela. Não. Não vai me expor. Eu falei assim, só começa a gravar que ela tá acontecendo uma coisa. Eu não quero expor ela. Não, porque é excelente não. Amor, eu tenho uma foto aqui. Olha lá. Você não consegue ficar quieta. Você não consegue ficar quieta. Não, não vou contar assim no vídeo não. Ah, tá bom. Então vamos encurrar. Não é? Tem cocô. Perdão, Jesus. A cadeirinha dele é o banheirinho dele, entendeu? Ele entra no carro e faz cocô. Ele entra lá, ele começa. É outro nome, né, filho? Olha que bonitinho foi o Dara. Aí eu até me troco mais bom, né, pai? Você quer... A vida da mãe. É essa, Jesus. A vida da mãe. Pode expor. Toda vez, em todos os vídeos, ele faz cocô. É que a gente não mostra em todos, mas ele entra no carro e ele faz cocô. É que meu intestino é bom, gente. Pronto. Bumbum trocado, agora partiu? Partiu. O que você quer ver? Você quer ver os bichinhos? Eu tava pensando que você ia passar ali, ó. Posso. Será que você consegue? Não, não. Passa sem nem fazer caneta. Não, não. Não é, pai? O que foi isso? O que você tá pedindo, filho? Tá pedindo pra ir no parquinho. O que você quer? Qual o que você quer? É muito grande esse pra você. Vamos em outro. A outra. Quer brincar, Natália? Fala, amiga. A viagem não tá aqui pra ir comigo. Não, a gente vai em outro. Estamos chegando... Na onde, Ritch? No Castelo dos Sonhos. Onde tudo pode acontecer. Referência do filme. Mais gravou que nunca saiu. Nossa, tia, tá esquecendo. A Bianca era criança, agora ela é adulta. Tá fechado. Mentira. Tá fechado. Não pode ser. Tadam. O que você quer brincar? Você quer em tudo, filho? Meu Deus, quanta fruta. Viu que legal? Olha aqui. Ô, Natália, você não pode brincar. A gente pagou só o dele. Depois, se o moço cobrar o seu... Tá, filho. Olha. Ah, ele abre a boca, filho. Ele gosta de bicho que abre a boca. Gosta. A Natália querendo sentar. Nath, não é pro seu tamanho, Natália. Vai quebrar o negócio. Gente, eu acho que não é. Eu não espero. A Vi, olha só. Peguei até um medicamento pra você. O Natália acha que ele sabe do que faz. Nath, ele gosta de bicho que abre a boca. Não adianta. Mor, mas é pra cuidar dos dentes do bicho. Ah, mas ele não sabe fazer tudo isso, não. Ele tá arrancando os dentes. Migo, você arranca os dentes? Ih, papai, ia ser legal. Eu quero ir em outro lugar. E cansei desse. Vamos no outro? O que você quer? Vamos com os carros? A Natália pode ficar brincando ali. Eu vou mesmo. Moro, eu não sei. Que incrível. É uma pista... É tipo um estacionamento com oficina. Que legal. Vamos ver os carros. Vamos ver os carros. Ai, moro, ele tem a oficina de bolinha. Não toca um dia de ar, né? Não, eu não gosto. Porque ele tem sujeira, né? E ele é muito novinho. E agora, hein, mamãe? Ei, não vai? Olha lá os carros, filho. Ó, escarrão. Ficou doido. Ficou doido de alargar a mão como se ele estivesse andando. Senta pra rolar o escarro pra você. Senta, senta. Ele quer ficar de pele. Ele acha que ele é grande. Ô, filho, você não é grande ainda. Ele não é de chutar. Também não. Olha o carro que dá porra, filho. Natália, o que eu falei? O que eu falei? Você não pode brincar, Natália. Que pena. Gente, meu sonho. A bicicletinha. Ah, não. Vai ter que... Miga, mas você não tá vendo? É de corrida, olha ali. Não, a pequenininha. Não, ali. O que tem? Ah, tá. O outro. Vazou, o menino. Ô, filho, não tem que ir embora, não. Onde você tá indo? Vamos na bicicletinha? Vamos. Bora. Eu gostei desse aqui, hein, pai. Esse aqui também. Ó. Toma. Brum. Ele tá nem falado. Você tá empolgadíssimo. Adorou aqui. Adorou. Eu gostei daqui daqui. Falei pra vir aqui. Gente, tem que pegar o beijo. Deixa, deixa, deixa ele. Vem, ó. Vem. Vem, Javi. Mas essa distância ele não vai chegar o meu, não. Javi. Ele tá indo pro outro canto. Onde você tá aí? É que tem muita coisa aqui. Olha isso, gente. As frutinhas de mentira. Onde você acha que ele tá indo? A piscina de bolinha sempre. Claro que eu quero, né, mamãe? É você que não tá deixando eu ir. Eu vou. Mano, vocês me trollaram. Te enganei. Eu ainda não. Desistiu da piscina. Agora que é o carrinho. Será que existe esse carrinho versão maior? Natália, não é pro seu tamanho esses brinquedos. Não. Nat, pega esse carrinho que eu tinha vindo. Esse carrinho. Esse? É de andar. É. Nossa senhora, papai. É de pé. Empurra, filho. Não chega ainda. É muito largo. Pega a bicicletinha. Ali, ó. Aí, ele pegou direitinho. Vai tá com medo. Ai, Natália. Tá lá, igual o seu carro. Vai sair na cara da menina. Isso é a Natália se segurando, porque ela quer brincar muito. Gente, eu quero muito sentar naquele carrinho. Andando, vocês não estão entendendo. Meu Deus, papai. Pista da Hot Wheels. Como é que ele tem muita gente? É a pista da Hot Wheels, papai. Nossa senhora. A mega tubarão explodindo. Oi, amiga. Desculpa. Isso é do carrinho da Hot Wheels. Aqui, ó. Aí. Vocês sabem as pintadas? Não. Claro. Cabe não? Sim. O que? Vou colocar aqui, ó. Esse aí é o final, não é o começo? Comecei aqui. Peraí, mas esse aqui tá quebrado. Põe lá, amigo. Nossa, mano. Peraí que eu preciso entender a pista. Ah, então tá. Eu acho que você tem que colocar ali no negócio vermelho. Não é isso? É aqui sim. É aqui sim. Mas esse carrinho não é o certo. Aff, tem que ter um carrinho específico? A gente não vai achar nunca. Meu, eu tenho sem certeza. Porque ali tem uma flecha saindo dali. Ah, mas aí bate. Não. Sim. A pista precisa fazer isso aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Meu, ai gente, acho que tá legal. Que forte. Ai, que tudo. Tem um carrinho certo. Não é esse. Ai, amor. Nada a ver. Tem que ter uma elega. Eu acho que é qualquer carrinho. Não tem essa. Esse aqui vai. Foi? Foi. Até aqui. Que é até onde acaba, ó. Grava direitinho. Não dá nem pra ver. Foi muito rápido. Ai, quero esse. Nossa, tá dando super errado. A visão super brincando. Nossa, essa aqui vai. Nossa, que boa. Nossa. Filma de assim pra cá, pra você ver como vai. Ai, vai acertar eu. Uou. Ainda acertam os pontos. Ai, que tudo. Oi. Tá me ensinando. Vamos lembrar? E o neném? Eu corto até aqui. Olha que legal. Puxa a pista. Isso aí. Não, filha. Não, não pode. Aqui, ó. Então, é esse. Mas essa pista aqui é estranha. Então, né? Aqui, filho. Querido, onde você tá indo? Javi. Eu tento ensinar. Vem cá, filho. Pra cá. Cara, você tem uma coisa com esses lugares escondidos? É porque é novidade. Essa é legal, hein? Qual? Essa é a mega garotinha. Essa? Nossa, pior que todos são mega, né? Vai, Javi. É. Esse que você sabe fazer, ó. Põe o carrinho aqui, ó. É igual o brinquedo dele. Ó. Nossa. Então foi isso, né, gente? Isso. Pega o carrinho. Nossa, eu achei que era mais divertido. Ó, pessoal. Segura o carrinho. Entra o carrinho. Tá muito difícil isso pra mim, né? Aí, ó. É assim. Entendeu? Ó, filho, deixa pra ensinar, ó. Ó, segura assim, tá vendo? Ó, segura. Isso. É isso aí. Pronto. É isso. Ó, mas não vai. Aqui, ó. Não é. Por que que não tá descendo, né? É de descer? Era pra descer, né? Mas foi. Foi? Já conhece. Tem outro brinquedo ali. Vai ver ele. Olha lá. Filho. Achou? Eu quero cavalo. Olha, filho. Muito bom. Quer ir no cavalinho? Ele quer ir pra lá. Põe, 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 põe. Vem, traz ele. Vamos ver se funciona, né? É, acho meio difícil. Ah, não, amiga. Não? Ó, filho, quanto cascarrinho bonitinho. Ó. Dindindindindim. Ele quer o que tá lá em cima. Olha isso. Não tá. Nossa, que legal, filho. Sim, não sei se não. Alô? É mesmo? Muito foda. Meu Deus, amiga. De verdade, eu tô com foda. Eu preciso comer, p***. Tá, mano. Tô, café da tarde. Não tô achando. Já é janto. Cês vão me deixando. Ó. Amor, pelo amor de Deus, senta. E eu derrubei a embarcação. Eu sou pirata com o carro na cabeça. Assina, amor. Tira as coisas pra ele pôr. Ó, aqui o pirata. Tá vendo? Filho. Filho, ó. Pirata. Ó. No barco. Pirata. Viu? Não foi pro caminho. Daí cê tinha pro papai. Isso. Aí tô o carrinho. Ele gostou do celular da Natália. Natália, dá o celular pro caminho. Filho, ó. Ah, que lindo. Por que ele é assim? Ele gosta de ir nos lugares difíceis. Ó. Rabi. É que não faz muito o patrão. Alô? Rabi, ó. Telefone, filho. Tô nem aí. Tô brincando com o carrinho aqui dentro. Alô? Alô? Quem tá falando? É pro Rabi? Ah, ele tá ocupado agora. Tá brincando. O que que é? Ô, filho. Você sabe que aí é pra guardar os brinquedos. Não é pra guardar você, né? Ele tá lá dentro. Ele tá dentro do móvel, gente. Ele conseguiu entrar lá, ó. Onde tá os brinquedos. Acho que isso é mais divertido do que os brinquedos pra ele. O alô da Natália, mas olha aí. É com o estrago. O estrago só desencaixou. Essa que é a ideia do negócio, né? Alô? Alô? Ele me engana. Tipo, você não tem idade pra isso, não. Ó o filho. Natália, gostou de telefone. Eu gosto de todos, na verdade. Aquele de comidinha massa, né? Do hambúrguer. Eu tenho muito. Meu sonho era brincar. Fazendo compras, né? Ó, isso compra, cozinha. Tem casa. Olha aquele carro. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. O melhor é que ele nem liga. Ele vai indo de acordo com o que a vida leva. O brinquedo mais interessante pra ele. O restinho da Rueba ali do negócio. Ele tá achando. Arrumou que ele arrumou. Nossa, meu. Pra ele tava arrumado daquele jeito, entendeu? Você brigou com a Nati? Não deu até o que mostrar, gente. Ele tava brigando com a Nati. Tava brigando com ela. Brigando horrores, muito. Não, senta. E no gatinho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, daqui a pouco ele levanta e você anda. Não, gatinho. E chegou a hora de ir embora, não é mesmo? Era a Thalya. Gente, desliguei. Isso. Vai vendo, vai vendo. Você acha que ele vai chorar? Ai, tá suando. Eu brinquei um monte. Mas tem que ir mais vezes. Não deu pra explorar tudo. Não, filho. Só sai, moço. Tem que acertar. A bolsa dele lá, amiga. Começou. Começou a chorar porque vai embora. A carinha de desse. Calma, amigo. Um dia você vai voltar. Vamos. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amigo. Tchau, parquinho. Tá tão revoltado que ele nem quis dar tchau. Ah, não. Eu achei que ele ia se revoltar mais. Eu também. Mas eu acho que ele vai começar agora. Eu acho que até ele associar, ele chora. Talvez ele nem mais associar porque é a primeira vez. É. E chegamos em casa, né, galera? Estamos esquentando o papá do neném. E vamos finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? Um super beijo. Beijo. Tchau, carinha. Tchau, carinha.